Mas os jogadores querem jogar, o Bac posta todo dia que tá com saudade. Saudade, né? Eu vi lá. Mas, cara, eu acho que todo mundo não... Aliás, falando nisso, surgiu um buchicho que o Bac sairia da org que ele tava. Você acredita nesse buchicho ou não? Então, 50%. Você acredita mesmo? 50%. Camila Rapt do game. Rapaz, tão falando merda pra caramba. É, não, mas a ideia mesmo é pra dar clipada aí pro Gandia. Já tá pensando nos cortes, já. Já tá pensando nos cortes. Os cortes. Clipa aí, clipa aí. Só vindo pra galera porque vai acabar a live. Se o Scott não vai ficar hypado. É verdade. É verdade. Então, mas pera aí. O que é o assunto dos que me perdi? Eu tenho déficit. Do Bac. Ele vai sair. Você acha que sai, Neizão? Eu sei até o time que ele vai, não vou falar. É o quê? Tá, já sei. Já ficou tão sabendo. Pra mim é tudo fofoca. É nada. Você acha que é fofoca? Eu acho que é fofoca. Eu acho também que é fofoca. Por que, cara? Ó, eu tenho um org há dois anos. Mas uma coisa é fato. O jogador, quando ele quer sair, ele é do nada. Então, tipo, é sempre um susto mesmo. Quando vem buchicho assim, cuchicho, eu não sei se é. Às vezes o cuchicho chega primeiro na org. Então, por exemplo, quando o da Cruz saiu, chegou, sei lá, uma semana antes, estava cuchichando que ele ia sair fora. Mas não fala com a gente. E aí foram lá, falaram, ah, vamos sair fora, não sei o quê. Então, você sabe na pele o que é isso aí, né? É foda. É foda. Mas faz parte. Com o tempo a gente aprende, Samuka, que o importante é... A gente sempre acha que a gente é suficiente demais, sabe? E, às vezes, quando uma org, empresa, cresce muito, sempre tem um ou outro que, às vezes, acaba a gente não dando o melhor que a gente pode dar, né? E talvez tenha alguma outra empresa que consiga atender a necessidade de tal pessoa. É, pra mim, tudo são ciclos, né? Que podem começar e se fechar, depende do tempo. E tem a parada que é todo contrato tá aí pra ser rescindido também. É. Seja por vontade do jogador, jogadora, o que for, o artista. E a equipe que tá disposta, porque não é só o teu dinheiro. O pessoal acha que, por exemplo, se você quiser tirar o Bac lá, eu acho que você... Quer dizer, eu tenho certeza que você tem o dinheiro pra pagar a multa dele. Mas a questão dele é querer sair, entendeu? É, eu acho que o Bac... Então, são vários fatores. É, por exemplo, eu nunca comparei o Bac. Por quê? Não que ele não vala, né? Ele tem... Não sei se vala, não sei nem se... Valha. Valha. Tá tudo bem, tá tudo bem. Cala a boca. Cala a boca. Até tudo bem, não. Tá bom demais. Não que ele não valha, né? Mas é porque eu acho que... Eu não sei como que vai ser isso por questões de torcida rivais, cara. Ia ser uma... Não sei se a... Eu acredito que perde torcida de lá, daqui ganha... Eu acho que ele traria mais torcida do que ele deixaria lá. Né? Eu acho que no esporte eletrônico tem isso também. Muito da torcida torce pro jogador, não pra equipe. Ah, é verdade. É muito. Mas é certeza isso, é claro. É só ver... Quer dizer, claro, no Bru. No Bru Corinthians, BRTT no LOL. Pra onde ele vai, ele leva a torcida. Ele leva a torcida, né? É. Vai tentar jogar no time do Zezinho, vamos torcer pro time do Zezinho. É que o influencer, né? A pessoa que tem a coisa é que torce. Eu, quando assisto, por exemplo... Eu torcia pro Barcelona, agora eu torço pro PSG, é isso. É isso. Eu torcia pro Santos? Exato. Se o Neymar for jogar no Borussia Dortmund, vamos lá torçar pro Borussia. E lá não tem essa briga, né? De tipo, ah, Cristiano Ronaldo pode ir pro Barcelona a qualquer hora. Exato. Mas é um barulho legal, né? Dá, dá, dá. Eu acho que um dia a gente vai fazer esse barulho aí, mas tem que ter coragem. Tem. Tem que ter muita coragem. Mas você tem, né? Esse cara tem também. Coragem e dinheiro. Eu vou falar pra você. Muita coisa eu achei que não ia acontecer e ia acontecer no nosso joguinho, viu? Como você é, por exemplo? Ah, tipo, jogador sair, influencer sair, contrato ser rescindido, salários altos. Tudo pode acontecer. Por isso que eu falo, quando você pergunta especificamente do BAC, pra mim é 50%. Porque eu nem duvido, nem acredito. É meio a meio. É meio termo. É. Você duvida que ele vai sair? Não. Você acredita que ele vai sair? Também não. Então, cara, é certeza? Não é. Só fofoca. Então, fofoca, fofoca. O que ele é? Tá jogando campeonato hoje, tá tudo certo. É isso aí, pessoal, Raul.